Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar da música Tente Isso Numa Cidade Pequena, do Jason Alden, Try That In A Small Town. Uma música que tá fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, uma música totalmente conservadora, o tema da música é justamente esse, ver esses protestos do BLM, do pessoal se jogando em calçada, quebrando coisa, e o cara falar Tente Isso Numa Cidade Pequena pra você ver, né? Enfim, bacana a música, fazendo muito sucesso, e lógico, o que que veio? O ataque da esquerda. O pessoal da Fox News reclamou da música, conseguiu tirar a música do ar, mas já foi resolvido. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Ares e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Jason Alden é um cantor de country music lá americano, né? Mas é um country meio rock, coisa, então é bacana a música, a música é muito legal. Vocês sabem, por motivos óbvios, eu não posso tocar a música aqui no meu canal, mas eu vou deixar o link do vídeo original, né? Do vídeo oficial da música, esse vídeo que tá aqui. Então é muito bacana a música, muito legal mesmo, e lógico, como ela tem essa temática mais conservadora, briga diretamente, não fala nada contra o BLM diretamente, tá? Mas dá a entender isso, por quê? Em determinado momento, ele bota as imagens dos protestos do BLM, do pessoal quebrando tudo na cidade, e falando, né? Tenta isso numa cidade pequena pra você ver o que vai acontecer, né? E foi justamente isso que acabou gerando o problema. Por quê? É lógico, a esquerdalhada toda ficou muito chateada com essa história, é impressionante como é que machuca na esquerda esse negócio da hegemonia cultural, né? Ainda tem muito isso aqui no Brasil também, a maior parte dos filmes, dos artistas, das novelas feitas no Brasil, são feitas pelo pessoal da esquerda. Existe uma minoria, mas uma minoria minoritária demais, que não é absolutamente esquerdista. E esse pessoal briga muito por isso, justamente porque segue, lógico, os ensinamentos do Gramsci, né? A ideia gramsciana de fazer a revolução pela cultura, de que é preciso ocupar os espaços culturais e coisa e tal, e que foi realmente o que deu certo aqui no Brasil pra implantar o comunismo aqui. O Brasil hoje é um país comunista por conta disso, por conta de tanta interferência cultural nas escolas, nos veículos de comunicação. Aí depois pra botar o Lula na presidência é só um pulo, né? Enfim, o pessoal da cultura se ressente muito disso. E daí o pessoal lá ficou super chateado e tentaram derrubar o vídeo por conta de ser do BLM, só que isso não podia. Aí o pessoal entrou em contato com a Fox News, porque ele pegou o clipe da Fox News mostrando a quebra lá, o quebra-quebra do BLM, né? E aí a Fox News tinha o direito autoral sobre aquele vídeo. Cara, é um vídeo de seis segundos. Seis segundos que ele usou do vídeo e a Fox News embarcou na parada, proibiu ele de usar o vídeo e daí ele perdeu o vídeo no YouTube, mas não tem problema não, porque já botou de novo o vídeo, já tá com 27 milhões de visualizações de novo a música dele, então já fez sucesso de novo, é muito bacana a música. Não deixa de ver, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link do primeiro comentário também. Vale a pena conhecer isso daqui. Essa daqui já é a versão sem esse clipe do BLM, o que eles fizeram foi só substituir pelo cantor cantando a música, ao invés de mostrar as imagens do BLM como havia originalmente, né? Porque ele fala justamente isso, tenta fazer esse monte de coisa aqui pra você ver, numa cidade pequena, tenta fazer esse quebra-quebra numa cidade pequena, né? Era no final seis segundos de vídeo, um absurdo isso, né? Nenhum algoritmo do YouTube reclama disso daí. Mas aí o pessoal foi lá manualmente e pediu o takedown do vídeo, né? Aí pode fazer, o YouTube realmente ele olha esse negócio, não tem tamanho mínimo de vídeo não. Qualquer pedacinho, um segundo de vídeo que você botar de outra pessoa, ela pode reclamar, pode tirar o seu vídeo do ar por conta disso. Uma sacanagem, claramente... Dois problemas aqui, né? Primeiro, claramente, desespero da esquerda de tentar fazer essa música desaparecer, alegando qualquer coisa aí. Não vão conseguir, como a gente viu, ele já upou a música nova sem esse negócio, corrigida, e não teve nenhum problema. E, além disso, o... Fox News, né? Quem diria? A Fox, houve uma época que a Fox ainda era considerada uma televisão conservadora lá nos Estados Unidos. Mas desde a vitória do Biden, né? Eles têm batido muito na Fox News, na Fox como um todo, e tiraram o Tucker Carlson de lá, tiraram um monte de vozes conservadoras de lá. No final das contas, está sofrendo um processo muito similar ao que está sofrendo a Jovem Pan aqui no Brasil também, né? É uma pressão muito grande sobre essas empresas para elas abandonarem os pontos de vista conservadores e coisa e tal. Muito triste isso. Mas é o que eu falo para vocês. Isso não adianta. Esse pessoal está com essa ideia de que não vamos sufocar a direita com censura, proibindo eles de fazerem música, proibindo eles de ter rede de televisão. Eles acham que isso vai resolver o problema. Não vai. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.